Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, sou a professora Daly e hoje nossa aula vai ser sobre história, fluxos populacionais de migração, a imigração interna e externa. Vamos compreender a diferença dessas migrações, tá bom? Para a gente iniciar, a gente vai realmente ver o conceito agora, o que é migração, o que é migração interna e externa e entender alguns conceitos e algumas palavras usadas nesse assunto aí quando a gente está falando sobre ele. Então acompanha comigo a Natalia, vamos lá. Emigrante, tem emigrante, imigrante e migrante. Emigrante com E é a pessoa que sai do seu país, emigrante. E tem também o imigrante com I, né? Que é a pessoa que sai do seu país país para morar em outro. E tem o migrante, que é aquele que muda de lugar de estado ou região de um mesmo país. país. Então você vira a diferença aí, vamos lá. Emigrante com E é a pessoa que sai do seu país país. Imigrante com I é a pessoa que sai do seu país para morar em outro. Imigrante é aquele que muda de lugar, estado ou região dentro de um mesmo país aí. Então olha só a definição dessas três palavras. Por exemplo, eu sou brasileira, moro aqui, né? No nosso país, o Brasil. E saio do Brasil, vou morar lá nos Estados Unidos. Eu sou uma imigrante. Então porque eu saí do meu país, em relação ao meu país, ó. Eu saí do meu país, fui morar em outro. Eu sou uma imigrante. Agora, quando eu chegar lá nos Estados Unidos, eu sou uma imigrante. Porque eu não sou daquele país. Eu vim de outro. E migrante é quando eu mudo de um lugar para outro aqui dentro mesmo, do Brasil. Eu sou natural do estado do Amazonas. Eu saí do Amazonas, fui para o Ceará, já morei em Belém, já morei em São Paulo e atualmente eu moro aqui em Rio Branco, no Acre. Então, eu já fiz várias migrações. Eu sou uma migrante. Porque eu já, né, mudei de estado para estado, de região para região, de cidade para cidade, dentro dos próprios estados que eu acabei de citar. Então eu fiz migrações. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, tá bom? Continue aí comigo para a gente ver outros exemplos. Mas agora, Nathalie, a gente vai ver uma definição de novo de migrações, para a gente compreender mais ainda. Acompanha comigo aí na tela. Migração. Ó, migração sem o S e o I no início, tá? É só migração. O que que é migração? Migração consiste no ato da população deslocar-se espacialmente, ou seja, no espaço, né? Pode, ou seja, pode se referir a troca de país, estado, região, municípios ou até de domicílio. As migrações podem ser desencadeadas por fatores religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. Então migração consiste nesse ato da gente mudar de um lugar para o outro, tá? É isso que é migrações. A gente sair de um lugar e ir para o outro. E pode ter vários motivos aí como nós vimos. Pode ser fator religioso, psicológico, social, econômico, político. Depende da razão porque nós fazemos essas mudanças. Mudanças. Vamos de um lugar até o outro, né? Fazemos essas mudanças em nossas vidas pessoais aí. Vamos ver outro exemplo aí na telinha. Vamos lá. A migração interna. Vamos ver a definição de migração interna. Corresponde ao deslocamento de pessoas dentro de um mesmo território. Dessa forma, pode ser entre regiões, estados e municípios. Tal deslocamento não provoca modificações no número total de habitantes de um país. Porém, altera as regiões envolvidas nesse processo. Olha só. Migrações internas. É quando eu me desloco dentro do mesmo país. Mas ele não muda o número de habitantes do Brasil. Por exemplo, se eu mudei de Manaus para Rio Branco, não mudou o número de habitantes daquele país. Porque as pessoas estão circulando aqui mesmo. Não fazendo as migrações aqui mesmo. Aqui dentro. No mesmo país. Mas só vai alterar, como diz o próprio texto que nós acabamos de ver, a questão daquela região. Porque, por exemplo, se eu deixei o sul e fui para o norte, a região norte, ela vai... Se está recebendo cada vez mais pessoas, ela vai aumentar o número de habitantes ali. A região sul, ela vai diminuir um pouco. Se todas as pessoas estão indo para o norte. Então, isso altera as regiões do mesmo país. Mas não o número de habitantes daquele país. Porque as migrações acontecem aqui dentro mesmo. Ok? Vamos ver a definição agora de migrações externas. Nós estamos falando das migrações internas. Que acontecem dentro do país. Vamos ver as externas agora. Acompanhe comigo aí na tela. Migrações externas. Correspondem a todo o fluxo populacional que se desloca do Brasil ou de outras nações em direção a diversos países. Especialmente os desenvolvidos. Olha só, interessante essa informação aí. Que se desloca do Brasil e de outras nações em direção a diversos países. Especialmente os desenvolvidos. Por que? Eu estou frisando bem essa parte. A questão dos países desenvolvidos. Porque quando a gente muda de uma região para outra, tem vários fatores, várias razões. Como a gente falou já anteriormente. E quando eu busco outro país. Ou essa questão de estudar. Ter um melhor estudo. Uma especialização. Numa área educacional. Que eu quero me especializar. Ou então simplesmente porque o teu país é desenvolvido. Ali tem atividades. Coisas que eu posso realizar. Que aqui no meu país talvez não tenham se desenvolvido. Tanto quanto aquele país em que eu desejo morar. Por um tempo. Ou até mesmo fixamente ali. Tá bom? De maneira fixa. Então depende do motivo que você está buscando. Geralmente as pessoas que buscam outros países. É por essa razão. Por eles serem países mais desenvolvidos. E elas querem melhor estudo. Mais tranquilidade. Maior segurança. Questões, fatores. Que se refere àquele país. Questão como ele se comporta diante de algumas situações do seu cotidiano. E muitas vezes no seu país de origem. Não acontece de maneira satisfatória para aquela pessoa. Tá bom? Então aí a gente já viu que é migração. Tá? Que é o ato de eu me deslocar de um país. Ou de uma região para outra. Só que temos denominações diferentes. As migrações elas podem ser internas. Dentro. Quanto externas. Com respeito eu sair do meu país. Para outro país. Aí totalmente diferente. Outro idioma. Outra cultura. Outros hábitos ali. Que eu vou ter que me adaptar. Então essas são as migrações. Quando eu falo de migrações. Eu posso me referir às internas. E externas. E olha só. Emigrantes. Com E. Emigrantes. Eu sou uma emigrante. Quando eu deixo meu país e vou para o outro. Eu fiz uma emigração. Emigrante. Eu sou denominada emigrante. Com E. Lá dentro do país. Vamos supor aqui no Brasil. Eu vim. Sei lá. Da Argentina. Eu moro aqui no Brasil. Eu sou uma imigrante. Porque eu não sou desse país. Eu vim de outro. E assim. Eu sou denominada aqui. Uma imigrante. Porque eu vim de outro país. Para morar aqui. E aí. Também tem. O imigrante. Migrante. Imigrações. Como eu já expliquei para vocês. Antes. Tá bom. Agora a gente vai ver uma atividade com vocês. Um textinho. Para a gente entender um pouco mais. É sobre esses movimentos migratórios no Brasil. Vamos lá. Comigo aqui. Movimentos migratórios no Brasil. Ó. Movimentos migratórios no Brasil. Se você observar aqui ó. A cada ano. Bem no início do texto. Você vai ver. Que tem o que? A cada ano. Muitos brasileiros. Saem do país. Em direção. Às áreas. De atração. Na esperança. De encontrar. Novas oportunidades. E perspectivas. Para alcançar. Uma melhor qualidade. De vida. Geralmente. Essas pessoas. Buscam isso. Em países. Desenvolvidos. Olha só. O que nós acabamos de falar. Em países. Desenvolvidos. Ó. Especialmente. Nos Estados Unidos. Japão. Canadá. E recentemente. Em países vizinhos. Tais como. Paraguai. Que é um país vizinho. Porque ele é bem ao lado do nosso. Paraguai. Uruguai. Venezuela. E outros. Apesar da grande expectativa gerada. Muitos se frustram. E não conseguem alcançar seus objetivos. Tá. Então. Qual é o assunto tratado no texto? Qual é o assunto tratado aí no texto? Migrações. Nós estamos falando sobre migrações. Tá. Ele cita. Pessoas que saem do seu país. Em direção a outro. São migrações. Ok. Quando eu saio de um lugar. Em direção a outro. E é interessante. A maneira como ele se refere aqui ó. Do país. Sai do país. Em direção às áreas. De atração. Na esperança. De encontrar. Novos lugares. Novas oportunidades. E perspectivas. Para alcançar uma vida melhor. Que geralmente. Esse é o motivo que as pessoas saem. Né. Do seu país de origem. Ou da sua cidade. Seja. Área rural. Urbana. Como eu falei. Essas migrações acontecem por uma razão. Ah. Porque é melhor para me estudar. É melhor para me trabalhar. Ou então. Esperando uma vida melhor. Como o texto já aborda aí. Tá bom. Então o assunto aí. São migrações que a gente está abordando hoje. Na letra B. Vamos lá. Quais os países mais procurados por brasileiros. De acordo com o texto. São os países que nós vimos aí. Que foram citados ó. Estados Unidos. Japão. Tem também Canadá. Que são os mais procurados. Por brasileiros ó. Por que são mais procurados. Quando fala assim. Especialmente. Porque é especialmente esses três ó. Que eles buscam. Quando ele fala procurados ó. Países mais procurados. Porque especialmente esse. Depois eles buscam. Outras alternativas tá. Mas especialmente esses três aqui. Como o texto se refere. E aí no dois ele fala ó. Na questão C. Perdão. Na sua opinião. O que leva as pessoas a saírem do seu país. Em direção a outros. Né. É claro que você pode. Expressar sua opinião aí. Né. Pro seu irmão. Pro seu pai. A sua opinião. Com respeito a esse assunto. Mais como o texto já aborda. E algumas coisas que nós já. Pontuamos aqui. São os motivos que eu falei. Ou eles querem uma vida melhor. No sentido econômico. Né. De melhores empregos. Uma melhor oportunidade. Né. Para poder eles. Como é que eu posso. Ter sucesso. Né. Avançar. E conseguir alguns objetivos. Caso. Alguns bens materiais. E aí. Mas também pode ser a questão. Econômica. Que eu estou me referindo. Ou estudar também. Ah. Melhor estudar num país. Que fala inglês. Ou outra língua. Quando a gente veio para o Brasil. A gente tem melhores oportunidades. Né. Porque a gente está melhor. Preparado. Porque a gente fala outras línguas. Tem. Já teve contato com outras culturas. E isso é levado em consideração. No momento que você busca um emprego. Aqui. No país. Então tem vários motivos. Que pode levar as pessoas. A deixarem seu país de origem. Ou simplesmente. A sua. Cidade. O seu estado. Em busca de melhores. Condições. Nesse sentido. Tá bom. Aí. Os motivos podem ser. Vários. Nesse sentido aqui. Na letra C. E aí. Último. O assunto relatado no texto. Trata-se de migração interna. Ou migração externa. Hum. Lembra que nós falamos. Migração interna. Externa. Como eu estou falando. De sair do Brasil. E ir para outros países. Eu estou saindo do meu país. Para ir para outro país. Então aí. É uma migração. Externa. Tá bom. A gente vai ver outros exemplos. Na próxima aula. Então fica por aí. Te aguardo na próxima aula. Mas não esqueça de acessar. A plataforma Eduque. Para você ter acesso a essa aula. E muitas outras. E te aguardo na próxima. Tchau. 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 Tchau.